Darundarão, darundarão, darundarão Darundarão, 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 darundarão E é, eros E ela vem até a cama engateando No seu pescoço uma coleira com meu nome Quando ela empina parece que tô sonhando E ela diz que essa noite eu sou seu dono Então faz assim, faz assim, faz assim Faz assim do jeitinho que tô mandando Se a amarro vejo crescer suas chamas E eu me amarro quando geme me chamando Ela é como vinho e diz que eu sorro como quente Sou seu whisky, fonte de água de coco Farei eternamente, fica em sua mente O jeito como que eu molho o seu corpo Falou que o que eu faço é pura sacanagem Te quero mais é o gosto em sua boca Debaixo me olha quase como hipnose Por isso a ela eu dou até a última dose Ela quer ter a última dose Essa noite tudo pode, então vou te dar Ela quer ter a última dose Ela quer ter a última dose Último gole, engole E não vamos parar Ela quer ter a última dose Ela quer ter a última dose Essa noite tudo pode, então vou te dar Ela quer ter a última dose Ela quer ter a última dose Último gole, engole E não vamos parar O seu rosto não diz quanto é perigosa Não, seu rosto fascina como o de anja Ela faz de tudo insaciável e calorosa Ainda bem que não é nem um pouco santa Mas bem ainda é o quanto é gostosa Mas bem que bem é o que ela faz gostoso Dorminada consegue ser majestosa E o suor é o álcool em nosso fogo Mas hoje é ela quem me chama, majestade Digo que ela me dopa e quero overdose Ela pede tudo, diz que não quer só metade Que sou cachaça e ela morre de cirrose Não faz assim, não faz assim, não faz assim Porque assim você me implanta um novo vício Mas já que essa noite sou eu quem mando Vem gateando pra voltarmos do início Ela quer ter ultima dose Ela quer ter ultima dose Essa noite tudo pode Então vou te dar Ela quer ter ultima dose Ela quer ter ultima dose Ultimo gole, engole Não vamos parar Ela quer ter ultima dose Ela quer ter ultima dose Essa noite tudo pode Então vou te dar Ela quer ter ultima dose Ela quer ter ultima dose Ultimo gole, engole E não vamos parar Ela vem até a cama engatinhando No seu pescoço uma coleira com meu nome Quando ela empina parece que tô sonhando E ela diz que essa noite eu sou seu Ela quer ter ultima dose 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 Obrigado.